Daqui pra frente Daqui pra frente Eu vou dar risadas Vivendo assim você é bem mais feliz Vou me esquecendo das broncas passadas Vou ter a vida alegre que quis Não tem conversa vai ser assim Não quero papo Eu sei de mim Eu não me canso Sou uma fera Rei da paquera Até o fim Aqui pra frente Eu vou dar risadas Vivendo assim você é bem mais feliz Vou me esquecendo das broncas passadas Vou ter a vida alegre que quis Se há dinheiro Apanho e gasto Mas não me afasto Quando estou duro Estou em todas Sempre sorrindo Me divertindo Eu estou na minha Daqui pra frente Eu vou dar risadas Vivendo assim você é bem mais feliz Vou me esquecendo das broncas passadas Vou ter a vida alegre que quis Não tem conversa vai ser assim Não quero papo Eu sei de mim Eu não me canso Sou uma fera Rei da paquera Até o fim Pois é Vou dar muita risada Muita, 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 muita Diva 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 Diva